Tô sentindo um cheiro bom de alegria Teu sorriso tem um que que eu queria Quero um que há mais, quero um que há mais Quero um que há mais Quero quebrar esse gelo no quente Pra esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa contente Bate comigo de frente No lago do amor a gente se atira Se eu não acertar seu coração errei na mira No lago do amor a gente se assanha E se eu não vou lá eu perco, mas você não ganha Tá faltando o quê? Tô sentindo um cheiro bom de alegria Teu sorriso tem o que que eu queria Quero um que a mais, quero um que a mais Quero um que a mais Quero quebrar esse gelo no quente Para esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa com dente Bate comigo de frente No lago do amor a gente se atira Se eu não acertar seu coração errei na mira No lago do amor a gente se assanha E se não rolar eu perco, mas você não ganha No lago do amor a gente se atira Se eu não acertar seu coração errei na mira No lago do amor a gente se assanha Se eu não rolar eu perco, mas você não ganha Tá faltando o que? Tá faltando o que? Tá faltando o que? No teu querer Tá faltando o que? Tá faltando o que? Tá faltando o que? Tá faltando o que? No teu querer Tá faltando o que? Tá faltando o que? Tá faltando o que? Tá faltando o que? No teu querer Tá faltando o que no teu querer Tô sentindo um cheiro bom de alegria Tá faltando o que? 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 Obrigado.